Imitando o Baza, Imitando o Baza Imitando o Baza É, o Baza Esse é o tique do Baza A imitação, o clone do Elimar O clone do Elimar Agora o clone do Marcão depois O clone do Marcão aí Agora o clone do Paulão O clone do Paulão É, o seu amor, o pastor O pastor, o sangue aí O senhor, o senhor O Matinho, o Matinho O Matinho agora O Matinho O Matinho O Ivanildo, o Ivanildo O Ivanildo O Ivanildo O Matinho 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 Delegado Pode ser uma galera O Delegado O Delegado é Brasília O Matinho É, eu vou pegar um moralo E se eu não liberar ele É assim mesmo E a Brasília o o no o está Tá bom, vou correntar agora. Vou ser na realidade agora.